Se inscreva no canal Renecrodilho e entre em nosso Discord. Ele quer irritar, Oro. É no limite, né? Se ele quer irritar, ele tem que estar disposto a tomar. E ele tem flash. Olha! Ué, ué. Essa volta do replays. Caguei nessa potranca, velho. Pô, errou que não era pra errar, hein, mano? PZ tá play em League, tá play em League. É contigo, amigo, que deu. Tem G.O ainda. Não, velho. Dá moral, dá moral, dá moral. Bizarro, bizarro, bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. Sim, cara. Eu não, 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 não. Ele está... Eu não. Cara, ele jogou, o bagu... vocês viram isso? ele tava aqui, ele jogou o bagulho daqui? Oxi! Oxi! O que que tem ali mano? O que que tem ali que eu não posso ir mano? Acho que vocês podem entrar no RPG do Leonardo aí coloca no jogo ao vivo o dele é erasus hashtag Oh, joguei em, joguei em, safate Oh, joguei Não, na moral, na moral Na moral, essa fight aqui, só que a gente perdeu a fight Eu achei que a gente tinha ganhado tudo ali em cima Ai 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 Digi Tempestade suja HA 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 MEU DEUS DO CÉU VEIH O cara não consegue parar de morrer não Me mata, mas eu mato ele, se ele trolar Se eu tomar de propósito Se eu tomar de propósito Se eu tomar de propósito A wardzinha ali me salvou A para A co... Calma 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 Eita Quem está brincando? um strange e por isso que a mente aprende a frente porque não já que vocês vão dar reto entendeu você concorda comigo que independente vamos supor se o Jack se o Darius jogarem bem da Jax ou você discorda se o Jack se o Darius jogarem bem da Jax e você discorda de mim disso e aí Dudu Alô Ué ele caiu rapaziada graças a Deus olha a cara de psicopata do Joseph gente e acredita eu já dormi com ele gente lá no durante os opera e deixa aí o farmácia para o build o engraçado e os ricos ficam mais ricos e o pobre o pobre fica comendo pão com barro né e aí o cara eu juro que essa play que eu acabei de ver no top se alguém me mostra essa play e pergunta qual ela eu acho que é eu juro que eu dou um prata o cara desculpa ver não é legal rir dessas coisas mano ele não tava esperando ver a verdade brincadeira é isso aqui né mano ah velho não 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 para o tropas liberadas e é otários e otários filhos da ele também também que tem alguém aqui eu não sou idiota eu não sou idiota assim porra revolta alguma novidade sobre qualifaz gente o qualifaz do Academy se encontra na seguinte situação o Aiel mandou duas mensagens duas mensagens não tá o Aiel mandou várias mensagens algumas vezes para o Jamago e o Jamago não respondeu ele a gente está assumindo que não vai rolar porque o Jamago não quer arrumou outro mid não dá mano porque tipo se eu coloco tocas eu tenho que tirar o Aiel entendeu porque só pode ter dois jogadores que jogaram saber lá o senão meu time tava pronto já aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó cara pior que eu tava tendo uma conversa muito engraçada com o tio meu ele foi lá na casa minha mãe e aí ele tava contando que ele viajou para Argentina né ele tava falando que ele viajou para Argentina ainda fazer agora né e que ele roubou muito mano tipo assim ele falou que toda toda a conta de lugar que ele ia eu acabei esqueci de acabar de falar esquece foi mal tava tava tá valendo uma mensagem aqui hoje eu tava o Sit-lana TV e em o 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 Eu acho que tem um olhar para o seu lado. Eu acho que tem um filme de fundo. Tem um filme de filme. Se você gostar de jogar... Eu vou jogar em um filme. Vou jogar em um filme. O que é o filme? É um filme de filme. 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 Cara, essa play seria 20 vezes mais bonita se eu tivesse mana Ó, é esse daí da frente, depois o da frente e depois o da direita Vai lá Tá Pior que é Vai, 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 vai rápido, não tem tempo, vai, e, e Meu Deus, avisa, que eu não consigo nem pôr no vidro